Olha o Cat Quest na tela. Nela, Cat Quest. Tô comendo, tá servido? O que você tá comendo aí? Depende, né? Você quer me oferecer alguma coisa não muito saborosa? Eu já não sei. Churras! Churrasquinho? Churrasquinho de gatinho? Pô, ele não pode se eu comer churrasco de gato vendo... Vendo joguinho de gato. Ai, ai. Bom, pessoas, essas daqui é o Cat Quest. Olha só. Joguinho bonitinho, de gatinho, RPGzinho. Que foi dado aí pela Epic Games, Epic Store, sei lá como é que vocês gostam de chamar. Então, bora jogar. Bora dar um new game aqui. Deixa eu ver se eu tô na janela certa. Tá funcionando o controle? Você só não quer funcionar mesmo. Ah, tá funcionando. Agora sim. Eu acho que a música tá um pouquinho alta. Então eu vou baixar um pouquinho. Eu já tinha baixado um pouquinho. Tem que dar Alt e Enter aqui. Beleza. Tá back? Beleza. E são duas coisas que eu achei estranho nesse jogo. Ele começa a minimizar, ele começa em modo windowed. E aí você tem que dar Alt e Enter pra ele maximizar. Então claramente parece ser um jogo criado na Unity ou alguma coisa assim. Ou lá no Settings você coloca ele como full. Mas ele já começou a janela meio que minimizada, digamos assim. Isso é uma coisa que eu achei estranha. E a música vem no talo. Vocês viram que eu baixei bastante ali. Eu já tinha baixado antes, né? Porque eu dei uma mini testada no jogo antes, obviamente, pra ver se tava rodando, né? E a música já vem no talo, já. Eu não sei por que que os jogos hoje em dia todos tão vindo assim. Com a música no talo. Irmã! Ah, e não tem PTBR, tá? Infelizmente. Tem vários idiomas lá, mas não tem PTBR. Requestrar nossa irmã, cara. Esse cara do mal. Porque os fones de ouvido e as TVs de hoje em dia têm um som bem ruim. Ah, mas não justifica, né, cara? Eles podiam deixar o som sempre em 50%. E aí, se a pessoa realmente quer, ela vai lá e aumenta o volume. Porque se você deixa... Você concorda comigo que a probabilidade da galera baixar o som é maior? Ainda mais se você tá em algum dispositivo que você não tem controle no botão, por exemplo. O jogo é pra PC, né? Sei lá. Não é o único, tá? Tem vários jogos, vários, vários jogos que eu lido com esse problema. Eu chego, abro o jogo, o jogo tá com o som no talo. Sabe? Vamos lá. Ah, graças a Deus! Você está vivo! Eu sou o Espirri. Sou o Guardião Espírito. Ai, que bonitinho. É um gato guardião. Escuta, os dragões retornaram. E nós temos que... Tem que correr pra cidade rapidamente. Vambora. A gente pode guardar as perguntas pra depois. WSD, então, pra gente correr. Um gatênio. Ó, legal, ele rola. Legal, ele rola. Ele bate, ele bate. Bom, bom. O inventário é o B. Ok. Ah, legal, legal. Eu também, a primeira coisa que eu faço depois de ser um... Desse tempo em TBR é mexer no som dos jogos. Pois é. Legal, temos uma linha imaginária aqui. E... Vou lá, bater. Os botões de cima não fazem nada. Tem uma lupinha. Tem uma quest pra nós. Pau's up. O monstro está vindo. É o monstro. Agora a gente pode atacar os inimigos. Vamos atacar os inimigos. Tome. Tome, inimigo. O círculo vermelho mostra o range de ataque do bichinho. Imaginária, não. A linha está aí. Cara, você não sabe se está só na nossa cabeça. É só pra gente ver. Hã? Hã? E aí? Onde está seu deus agora? Dá pra rolar? Já descobri que dá pra rolar, jogo. A carinha de Zelda, cara. Gostei. Zelda feelings aqui, total. Você pode tirar uma soneca nas cidades, pra você recuperar os seus ferimentos. Tá? Tirar uma sonequinha. Tem monstros em todos os lugares agora. Miau! Esse foi o gato. Miau. Miau! O fim está chegando. Eu estou dizendo. Ela é a anunciadora do fim, essa aqui. É tipo aqueles velhos que ficam com a plaquinha, tá ligado? O fim está chegando. O fim está chegando. Tá. É aqui, né? Que eu tinha que ir. Vamos dormir. É isso. A gente dormiu. Você não fala muito, né? É forte, mas o tipo silencioso. Não se preocupe. Eu estou aqui para ajudar a você trazer a sua irmã de volta. Primeiro, nós temos que marcar... Vamos procurar um mago. Procurar um maguinho. Por trás do maguinho... Tem que tomar cuidado com as florestas, porque você não pode ver as coisas sem entrar na floresta. Pô, mas tem uma moeda aqui. Eu gosto de moedas. Eu gosto de dinheiros. Me de dinheiros. Eu não estou vestido de amarelo à tua. Entendeu? O mago notou a marca na minha cabeça. E a marca é do Dragon Blood. Dragão de sangue. Você está dizendo... Você quer dizer sobre a fábula dos dragões... Dragões Slayers, dragões assassinos. Assassinos de dragão, é isso? Dragões de assassinos? Caçadores de dragão? Não sei. Traduzam aí. Mas eles se foram há muitos anos atrás. Mas isso é bom. A marca significa que vocês podem aprender mágica. Venha por esse caminho. Caminho? Vamos pelo caminho. A cara do gatinho, mano. Dá para chegar perto? Não dá. Não tem zoom. Não tem zoom. Não tem zoom. Que pena, cara. Esse é um templo arcano. Vai ensinar, então, a mágica para nós. Aprendi Flame Pur. Pelo de... O pur é o barulho que o gato faz, né? É isso? É isso? Enfraquece os inimigos e enfraquece as suas defesas. Deixa eu ver. Ah, agora sim. Deixa eu ver. Ó. Ó. Tome. Ó. Tome. Tome. Ah, legal. Tem mana regen. Bom, bom, bom. De novo. Tome. Tome, tome, tome. Tome, bom. O que é isso? Você está querendo me vender ou não? Mas... Tá, vai. O que é? Ah, tá. Isso aqui é para fortalecer a skill. Fazer upgrade por 100 dinheiros. 100 golds de dinheiros. Não tenho dinhe... Eu não tenho dinheiros. Eu não tenho dinheiros. Cara, eu jogo o joguinho. Eu estou igual a vida real. Tá bom, né? Será que eu não tenho dinheiros? Vamos embora, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa no meu... Ó, agora tem as skills. Legal. Então estão ali as skills. Tem... Armor. Skills e armor. Ok. Vamos testar a magia, então, ali nos monstrinhos. Ah, toma, 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 toma. Legal, gostei. Adorei, amei. Posso aprender novas... Novas magias no templo. Vamos ajudar mais coisas para nós. Uma inscrição de presente. Cara, brigadão, cara. Olha aí. Aí, Arthur, ganhou uma inscrição, cara. Brigadão, brigadão mesmo. Eu achei que o barulho do String Aramis ia ser uma coisa um pouco mais animada, para falar a verdade. Eu acho que o Arthur está jantando, tá? Eu tinha avisado que tinha ido jantar. Depois você avisa para ele que você deu a inscrição para ele de presente. Ele vai ficar contente. Ah, não tem. Com certeza é um dos jogos mais feitos. E aí, Luiz? Um dos jogos já feitos. É isso. Cara, joguinho bacana, joguinho bacana. Pessoal do YouTube, se por acaso eu não respondi vocês na hora, é porque a live do YouTube lá tem um pouco de delay, tá? Vocês fiquem por aí que eu respondo sim. Na medida que eu vou enxergando o que está escrito aí, né? Um dragão! Todos os gatos da cidade estão... É... Nossa... Congelados de medo, é isso? Precisamos ajudar. Mágica usa mana. Sim, eu percebi. Atacar os inimigos, regenerando mana. Tome, 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 tome. Cara, isso aqui é muito satisfatório. Joguinho bom, joguinho bom. Ó! Cara, maneiro demais. Maneiro demais. Derrotamos o dragão. É isso, esse é o nosso trabalho, derrotar dragões. Talvez, você realmente seja um dragon blood. Tá, vamos ver se o pessoal da cidade estão salvos. Estão a salvo, né? No caso. Catinhos da capital. A capital. Será que isso é o nome da cidade? Ou não? Esse gatinho simplesmente assassinou o dragão? O dragão de berço? Essa marca não é a marca do dragon blood? Nossa, quantos gatos tem nessa cidade? Nós estamos salvos! O dragon blood retornou! O dragon blood retornou! O rei não ficou muito contente, não. Ai, o Whiskers! Ah, o Ryu? De qualquer maneira. Eu não tinha visto esse emoji aí, não. É o rei Leonardo. Leonardo! Ah! Agora... Agora eu entendi. Seria o rei Leonardo, então? E aí, Tur? Dá uma olhada aí no chat. Vê o que que te deram de presente aí. Ele é o rei mais... É... Bondoso. E o mais valoroso de todos. Catinho puxa saco. Retorne para suas casas, todos vocês! Turou. Ok. Turou. Por quê? Por quê? Por quê você é assim, rei? O que que tem de errado com o rei? Tá. Eu sou o Mr. Dragon Blood. Eu sou o brabo. Mr. Gato Brabo, rapaz. O gato branco que sequestrou a... Sua irmã, né? Beleza. Isso não pode ser uma coincidência. No Furry Way. Como é que seria isso traduzido? No... No Furry Way. Ah, vamos lá então, para a Capital Quest. Vamos ver aqui. O Gagão voltou. Ah, fique longe do... Da caverna Grotonian. Vamos. Tá bom. Bora. Vamos lá para a Caverna Groto. Não esqueça de tirar uma soneca. Pode criar um save point. Então, quando a gente... Tira uma soneca, cria um save point. Deixa eu ver isso aqui primeiro. Parece que temos algo aqui. The King's Mage. Fui bancado. É, rapaz. Está sendo bancado. O Gagão está bancando aí, cara. É, valeu. Ok, brigadão mesmo, cara. Mas você deu uma inscrição de promoção para ele. Mas você tem a sua? Ou você fez só para testar? Para ver como é que era? Esse daqui vai colocar a Quest Main. Tá, então, espera aí. Vamos seguir a Main primeiro. Depois, qualquer coisa, a gente volta aqui na cidadezinha e aí segue o resto, beleza? Vamos tirar a sonequita. É o jeito que ele cai. É o jeito que ele cai. Aiê. Ah, agora você se inscreveu por você mesmo. Pô, cara, brigadão aí, cara. Essas inscrições ajudam pra caramba, cara. Principalmente nas métricas aí da roxinha. Não só pela grana, obviamente, né? Também ajuda o streamer, mas ajuda aí nas métricas da roxinha, cara. Brigadão mesmo aí pelas duas inscrições. Se a gente achar qualquer monstro dentro, deveríamos arranhar todos eles. Tá bom. Vamos embora. Alguns inimigos têm ataques mais rápidos? Tá, tentar usar aí mais dias com mais range, né? Para acertar eles. Cara, brigadão mesmo. Tem os sinios. Que legal. Ah, não tem interação, né? Vamos atrás delas bolinhas amarelas. Ok, não tem interação. Cara, eu joguei 10 minutos do jogo e eu já amo o jogo, cara. Como assim? Também, né? Os caras juntam. Gatos fofinhos. RPG, cheiro Zelda. Dragões. E uma irmã raptada. É a união perfeita, né? E coisas fofíneas. Tem um sinal do gato branco ou a sua irmã? Vamos sair fora daqui. Sai fora daqui. Temos armadura? Terminando. Level 1. Vamos equipar o item level 1. Ah, pena que não fica, né? No bichinho. Seria legal, né? Se ficasse no bichinho. Madurinha. Tem uma luz aqui. Antes de ir pra essa luz, deixa eu só confirmar. Ah, temos coisas aqui pra pegar, ó. Olha só. Então também é um jogo que recompensa aí quem gosta de explorar, né? Ó, ganhamos um Mage Staff. Botar o Mage Staff. E agora eu tô equipado com o Mage Staff? Eu bato com o Mage Staff? Isso. Mago porradeiro, rapaz. Tome, 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 tome. Não siga a luz, miau. Mas eu tenho que ir para a luz. A luz é o único caminho. É o único e verdadeiro caminho. Eu vou. Cuidado, eu ouvi dizer que a curiosidade matou o gato. Meu Deus. A curiosidade matou o gato. Não, cara. Caraca, não. Parabéns. Meu Deus, cara. Então, vamos lá. Parabéns. Olha aí, olha aí. Como que você pode ter derrotado o meu dragão? Não importa. Eu apenas vou destruir você agora. Ah, você não é de nada. Eu sou muito apelão? Ou você é muito fácil? Escolha. Não se sinta tão orgulhoso. Isso era só um clone que eu fiz para mostrar o meu poder. Nossa, tá bom, né? Sem dúvida, os seus poderes vêm da sua marca que você possui. Impressionante. Quem é você e por que você... Ah, eu esqueci. É Kidnap. Sequestrou. Por que você sequestrou a irmã do meu amigo? Pelos mortais como você... Não podem me chamar de Dracoff. Prepara que vai ter miautas piadas nessa live. Tá bom. Se você desejar ver a sua irmã alguém... Alguém. Se você desejar ver a sua irmã alguém. Se você desejar ver a sua irmã de novo, então me siga. Fala, me siga. E some. Fala, me siga. E desaparece. Eu vou te seguir como? Falar, viu? Estava segurando que as pessoas não pudessem me ver. Eles não são dignos. Boa, ha, 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 ha. Está vendo o grande rei dos gatos. Escondido nesse palhaço. Palhaço. Nesse palhaço. Ah. Reduzido essa quinquilharia por causa dos meus poderes. O grande rei dos gatos. Você está aí, cara. Não fica assim, não, cara. Ela volta. Ou... O que tal... O que tal sobre essas incessantes quests que estão nessa cidade dos gatos? Eles conhecem o meu poder. E causa... E causa... Dá má sorte. Tá? Ah, ô, vilão. Vamos parar de falar e vamos sair para a porrada? Tá? Ah, ele está falando que eles são os miseráveis porque eles ficam constantemente pedindo por ajuda, né? Nessas quests boards e tal. Eles estão procurando heróis constantemente. Cara, isso é meio que... Se você for parar para ver, é uma crítica social, né? É interessante. Mas de alguma forma eu acredito que você é diferente. E tem isso, né? As pessoas ficam esperando por heróis, né? E por causa disso... Eu vou simplesmente jogar um joguinho com você. Ganhe mais poder. Prove-me que você... Prove-me que a sua espécie pode evoluir. As suas... Shells é casca? Não, é... Como é que fala? As suas conchas? As suas conchas? Tracas conchas, é isso? Ouvi dizer que o boss final do jogo é um ponto vermelho que corre pela parede. A velocidade é absurda. Para, Link. Ele costuma escapar de todos os ataques. Meu Deus, cara. Derrote os dragões que eu invocar. E você irá libertar a sua irmã? Guiz, Dracote. Você é o vilão mais genérico que eu já vi. O vilão mais genérico que tem. Não é o mais fácil de... Eles não são os mais fáceis de odiar? Você tem um ponto aí, Dracote. Man! Eu já tô imaginando a voz desse gatinho assim. Man, how did you, sister, The phone end up and all of this? Tá ligado? Beleza, beleza, beleza. Já deu pra entender a historinha? Ele é o vilão porque sim, né? Mas antes da gente derrotar o vilão, a gente tem que sair pegando as questinhas das cidades e ser os heróis das cidades. O chefe Kit Kat. Sheery! Ela é a Kit. É a chefe Kit Kat. Tá bom, né? Tá, 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 tá. Então ela é da... Da armoria, né? Legal. Vamos ver aqui. Novos gears. Então dá pra comprar gears aqui. Dá pra comprar gears aqui. 50 de gold. Ah, e ela vem aleatória? Acabamos de descobrir com o Arthur Server como dublador júnior substituto reserva. Ô, louco. 50 de gold. E aí, será que vale a pena a gente gastar nossos 50 dinheirinhos? 50 dinheirinhos suados? 50 dinheiros gatais? 50 dinheirinhos suados? Ó. Opa. Vamos ver. Esse aqui acho que é mais minha cara, hein? Ó, vai aumentar aí mais 3. Coraçãozinho. Mais 2 espadinha. Mas vai ter menos 2 de ventinho. Queremos menos ventinho? Mais coraçãozinho? Mais espadinha? Vamos lá. 50 de dinheiros. Rapaz, aqui é 5 mil de dinheiros. Tem que valer muito a pena. Eu tô comprando loot box. Sua gata trapaceira. Não tá me vendendo coisa com coisas. Tá me vendendo loot box. Tá, vamos achar a torre de vigia. Eles sabem aonde os dragões estão. E aí? Eu sigo. Vamos tentar seguir aqui. Mais uma vez. Missão principal. O de 5 mil é um novelo de lã. Deve ser muito importante pra batalha mesmo. Cat Ventures. Nós somos os gato-ventureiros. Gato-ventureiros. Nós somos os gatinhos mais fofinhos. Tá bom, né? Vocês não são os gatinhos mais fofinhos de todos? Não chama gente de fofinha. Eu vi os dragões, senhores. Eu vou marcar eles no mapa de vocês. Adicione zoom. É o mapa? Qual que é o botão de zoom? Que legal. É o direcional direito, tá gente? Botãozinho de zoom. Só que tem que apertar o botão. Eu tava só movimentando, né? Mas ele não movimenta enquanto você tá vendo o mapa. Interessante, interessante. Essa musiquinha, cara. Me faz pensar como se eu estivesse jogando... Como é que chama aquele jogo brasileiro dos irmãos Castro lá? Que eles vão cantando enquanto você vai jogando? A lenda do herói. Parece que eu tô jogando a lenda do herói, cara. Nossa! Devei muito dano. Dá pra passar pela água? Não dá pra passar pela água. Pera, pra onde eu vou passar, então? Tá, tem que dar um rolê. Dá um rolêzinho. Ainda tô me confundindo um pouco com os... Botões. É o venênio! Vamos dormir aqui um pouco pra gente recuperar. A lenda do herói. Ai! Vai pra lá, bichão? Olha só! Pitch cats. Essa área aqui é uma área mais perigosa, não é? Não sei se tá certo disso. Certa a resposta. Esse parece um pouco diferente, esse dragão que tá falando. Eu acho que a gente tem que ficar forte primeiro. A gente tem que ficar muito forte. Vamos só dar uma olhadinha nele? Ver como é que ele é? Oi? Pera aí. Pera aí. Olha, que legal, ó. Não parece ser muito diferente do outro. Vamos enfrentar ele pela ciência? Será que ele é tão mais forte? E aí? O que vocês votam? Um pra enfrentar, dois pra não enfrentar. Vota aí. Ai, ai. É que a gente vai ou não vai? Tô com medo. Tô com medo. Cadê o áudio pela ciência? Um. Ao ataque, dois. O dois é pra não enfrentar. Ah, então como é o ataque? Um pela ciência? Então vamos lá. Pela ciência! Nossa! Que damage! Danudo, Danudo. Danudo, hein? Pela cenácia? Cenácia! O áudio pela ciência. Vou gravar isso. Vou deixar na live aí pra vocês tocar ele quando a gente for fazer. Tá, então aparentemente nós temos que pegar outras missões. Parece que nós não somos tão bons assim quanto a gente imaginava. Nem dá dano. Ah, eu dei um dano, vai. Dei um daninho ali com o meu machado. Então, vamos pra... Gigi! Gigi! Vamos pra The Catnap. Ok. Não é estranho que a cidade está completamente vazia? Mas eles ainda têm um quest board. Ah, irmão, tá doente. Alguém pode ajudar? Podemos. Vamos ver aqui. Oi, gato-ventureiros. Vocês estão aqui por causa da quest? Eu acho que é legal você viver num mundo onde as pessoas colocam as quests no mural. Queria, tipo, arrumar um trampo. Ah, é tipo um mural de emprego, né? Se você for parar pra pensar, né? Certo. Então, aí, mandei entrar doente e não sabe o que fazer. Não tenha medo. Nós somos os seus salvadores. Os seus salvadores estão aqui. Vamos achar, então, uma erva aí pra ele. Beleza. Tá lá no... East. Tá lá no leste, né? Então... Como é que é? De leste, oeste, de norte a sul. Acho que é assim, né? Não, peraí. Leste, oeste, norte e sul. É aqui. Onde a setinha está apontando. É somente ali onde a setinha está apontando. Healy Hills. Ok. Parece que esse é o lugar. Uma emboscada? Uma emboscada? Meu Deus! Peraí, apertei o botão errado. Aqui. Eles são meio fortes, não? Eu acho que... Eu acho que a gente não vai conseguir ajudar essa moça, não, tá? F pessoa aí. Não, não. 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 Desculpa aí, viu? Sua irmã... Outro aventureiro vai ajudar ela, tá bom? Falou. Vamos tentar o nível mais baixo aqui. Não vai rolar, não. Peraí, vamos ver aqui. Teoricamente, então, perto da capital deve ter as quests mais fáceis, certo? Vamos tentar achar o board da capital aqui. Peraí, bichinhos. Ou dá pra evoluir só matando esses bichinhos também? Dá um pouquinho de XP. Não sei se de repente a gente vai ter que fazer um farm antes. Talvez. Mas tem um board aqui, ó. A gente abandona a quest que a gente tá agora. Beleza. Confesso que eu levei um sustinho quando deu essa mudança aí. Vai comer? Vai lá. Coma direitinho. Vou pegar, então, a quest level 2. O rei está sobre uma maldição. Traz um pouco da água pra mim, por favor. Ok. O rei precisa da nossa ajuda. Esse rei... Eu não gostei desse rei, não. Vou ser bem sincero. O rei de vocês é uma porcaria, tá? Vou dormir. O cara xinga as pessoas e vai dormir do nada, né? Vem. Nós estamos aqui para salvar o rei. Finalmente. A gente... Ah, tá. Primeiro a gente precisa achar... Edmage. O mago cabeça. O mago chefão. O bão-bão. O cara bão das boas. Nós sabemos o que está acontecendo, mas ele está desaparecido. Como é que a gente acha ele? Vai castar uma spell pra achar o mago pela energia mágica. Como é que seria o chefe dos magos? É isso? Mas a localização continua... Continua se mudando. Beleza. Vamos ver, então. Nossa, deu pra fazer bridge duas vezes? Ah, não. Ele está brigando. Tá. Eu achei que vocês tinham feito bridge no dragão duas vezes. Deixa eu aproveitar pra pegar esse negócio aqui. Vocês viram que eu estou apertando o botão de rolar? Estou achando que o botão de rolar é o B e não é, né? Aquela farmada, né? De boa. O que tem aqui? Não tem nada, não tem nada. Também tenho. Beleza. Pegamos aí um potinho de poção. A energia mágica está... Rapid é o que mesmo? Cara, às vezes eu sei a palavra em inglês. E aí eu vou traduzir para o português e não vem a palavra em português. Armadilha, né? Está trancado dentro do flasco. Dentro do frasco, né? No caso. Vamos checar as outras localizações. Beleza. Mas deixa eu pegar essa moeda aqui porque tem dinheiros. O que é isso aqui? É um monumento que tem algumas inscrições aqui. Vamos ver aqui o que está nas inscrições. Há muito tempo atrás, nós servíamos aos mestres antigos. Eles criaram os mundos dos nossos deuses. Ah, eu gostaria de saber mais sobre isso. Cadê o ladino do grupo? Ah, deve estar roubando por aí. Estou dormindo. O que os ladinos fazem, né? Dormem e roubam. Nossa, quanto é de amiguinho. Antigos espíritos do mal. Transformem esta forma decadente. Mais uma proporção de vida. Tem uma manha para puxar a poção, né? Para poder estar utilizando. Mas o jogo me ensinou com... Com o mouse. Mas não me ensinou como faz com... Controle. Também jogas e bebemos. Ah, né? Tome, 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 tome. Pô, isso aqui é joguinho para série no canal, hein? Vocês hypam? Vocês hypam? A gente pode fazer. Tá, mais uma. Onde que está o... Onde é que está esse mago sem vergonha? Sem vergonha? Sem vergonha esse mago. Ó, ó. Como é que usa o negócio? Estou pegando os potes e eu não sei como é que usa. As ruínas alfa. Por que é por aqui mesmo? E para a capital agora? Depende de quantas vezes você vai morrer para o dragão. Poxa. Dá para ver a confiança que vocês têm nas minhas habilidades, né? Minhas habilidades de gameplay aí. Avançadas. É que é avançada demais para vocês, né? Não conseguem entender. A gente faz as coisas pela ciência, né? No menu tem um espaço escrito sort com o botão X destacado? Tem? X. Sort. Não, mas isso aqui é para arrumar os itens. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre o item de pote que eu peguei. Pode ser colocar... Pode ser colocar a poção lá. Sim, mas eu tiro ela da onde? Entendeu? Aí, ah... Essa poção aqui é só para dar para a missão mesmo. Então essa aqui é a energia mágica do Cabeça dos Magos. Ainda não sei o nome bom para ele. É o chefe dos magos. Mas o que são esses frascos? Nós não somos os experts em mágica aqui. Nós precisamos de algum tempo para investigar e descobrir isso. Aqui é alguma coisinha para você. Dá uma olhada no board mais tarde. Ah, o chapéu de mago. Ô, seu maguinho, imbecil. Eu não sou mago. Mas eu quero uma magia. Não tem magias novas? Eu não queria mesmo. Eu não queria magia, tá bom. Não queria magia. Não queria lugar de dormir. Tá dormidinho. Bom, vamos ver então o que a gente ganhou. Esse é melhor que o nosso. O chapéuzinho de mago. Dá o mesmo coraçãozinho, a mesma espadinha, mas ele vai dar um pouquinho mais de ventinho, né? Então, vamos lá. Ah, eu estava comparando com isso aqui porque eu estava achando que isso daqui era um elmo. Mas agora que eu vi que é um peitoral e eu não percebi que o peitoral tinha sido equipado no gatinho o tempo todo. Então, aqui é ele sem o peitoral e aqui é ele com o peitoral. Então, fazer minha meia culpa aí. Desculpa aí, joguinho, por ter dito que você não mostra as coisas equipadas no gatinho. Ele mostra assim. Eu sou eu que não prestei atenção mesmo. Ah! Fui injusto com o joguinho. Desculpa, tá? Ó, isso aqui vai dar 150 dinheiros e 800 moedas azuis. Vamos lá ver, então. Uma... Feitiço antigo foi jogado no Red Mage. Eu sempre, quando eu vou traduzir cast, eu traduzo como castado. Eu faço um aportuguesamento do negócio. Aí fica estranho quando eu vou traduzir do jeito que deveria ser feito, né? O feitiço aprisionado... Aprisionado. Era aprisionado... Cara... Era aprisionado, que eu tava tentando lembrar. Essa energia mágica nos flascos. Flascos. O quê? O que a gente faz agora? O cast fez uma poção pra retornar a energia mágica do... do chefe... do chefe dos magos. Uma vez que ele beber. Na hora que ele beber, então vai ficar tudo bem. A gente não sabe onde ele tá. Tá. Energia mágica foi pega em algum... Tá. Em um lugar, enquanto você tá fazendo a poção. Ela mostrou um lugar, enquanto ele tava fazendo a poção. Então agora vai marcar o spot aqui. Tá, vamos lá. Eu e o meu chapéu de mago. Com licença. Vocês gostariam de levar uma machadada? Obrigado. O que os senhores querem uma machadada? Machadadas grátis. Tô falando em grátis, tem um negócio ali que tá grátis. E... Eu tenho que ir lá, né? Eu ficarei feliz enquanto não dizimar todos os porcos e espinhos. Porcos e espinhos. Ah, tem um negócio azul ali. Nossa, tiveram um monte, na real. Tem uns pokémonzinhos ali embaixo. Tem ninguém aqui. Mas tem pegadas. Tem as pegadas. Pra onde elas vão nos levar? Mas apenas demos a volta pelo lado mais longo? Como é que? Perdendo a... Perdendo a sua magia. Talvez deva ter mexido com a nossa cabeça. Dois rastros? Dois rastros? PG? Ok, pra onde vamos? Breezy Whiskers. Aquele lá só dá a volta, então a gente precisa vir por esse aqui. Aquele ali só dá a volta. E esse aqui leva pra caverna. Tem monstros dentro da caverna. Vamos derrotar tudo que tiver dentro. Tem monstrinhos dentro da caverna. Pô, esse jogo aqui... Multiplayer ia ser maneiro demais, né? Não, não. Rapaz! É o gatinho do Dark Souls, rapaz! Rolando e rodando. Falendo. Tem algumas armadurinhas aqui para nós. Caramba. Calma aí, meu querido. Calma aí, meu amigo. Tudo calculado. Tudo, tudo calculado. Obviamente. Obviamente foi calculado. Uma staff. Interessante, hein? Então quando a gente ganha um item igual, ele... Melhora o que a gente já tem na bag. Interessante, interessante. Aqui precisa de uma chave. Ganhamos aí um elmo de cavaleiro, né? Vamos ver se ele é melhor do que o nosso... Por favor, seja melhor. Por favor, seja melhor. Não é, cara? A gente vai ter que ficar com o chapéuzinho de mago, cara. Mas é tão mais legal. Olha só. Puxa a vida. Puxa a vida. Puxa a vida. Toda hora eu fico errando o botão. Apertar o botão de rolar. Eu aperto do inventário. Bora, bora. A gente já conseguiu a tal da chave? Não, né? Onde é que ela estaria? Se não tá nesses bichos aqui... Provavelmente a gente vai ganhá-lo no final da dungeon, né? Assim esperamos. Espera. Ué. Ué. Olha ele aí. É ele que é o mago? Parece o maior gatinho normal. Pessoa comum da cidade. Fala com nós aí, maguinho. Por que você não tá respondendo? Vamos dar a poção pra ele. Eita! Você me salvou. Agora a gente tem que salvar o rei. Você sabe o que tá acontecendo com ele? O gato branco que apareceu na capital e amaldiçoou o rei. Estamos tentando parar ele, mas... Foi aí que eu perdi a minha mágica. Como é que a gente destrói a maldição? Eu vou achar um jeito. Meus magos irão entrar em contato com você? Pegue isso como uma recompensa. Um mage staff. De alguma forma... De alguma forma, os magos aqui parecem os mesmos. O jogo tira a salva de si mesmo, né? Tipo, eles usaram o mesmo sprite do personagem. Aí o jogo vai lá e faz a piada com a parada. Maneiro. Ué. Eu achei que o staff tava melhorado, né? Peraí. Ah tá, daria mais oito de ventinho. É, vou ficar com o meu mesmo, tá? Mas ali eu fiquei intrigado. Porque ali deveria ter uma chave pra nós. Olá, porquispinho. Patrocínio Casa Machados. Ah, tem outro monumento aqui. Vamos ver. Monumento, parece que tem inscrições nele. Rapaz, que os mestres antigos trouxeram não durou muito. Porque os dragões vieram logo depois delas. A chave está com o dragão. Por que não tentar de novo pela ciência? Tá bom. Porque eu vou cair nesse... É verdade esse bilhete aí. É verdade. É verdade. É verdade esse bilhete. Peraí. Peraí. Você tá brincando que tá me apontando pra ir pro dragão mesmo. Ah, não, 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 não. Vamos pegar uma quest aqui. Deixa eu ver que... É, aqui já dá pra pegar. Ah, 150. 150. 150. Bom dia. That is my request. Ok. É o chefe Whiskers. Como você pode ver, eu estou ocupado. Tá lançando uma nova receita. The fish catterhole. Eu acho que ela fala assim. Ele fala assim, né? O que deve ser francês. Então deve ser francês. Ele deve falar no inglês com o francês. Então deve ser... The fish catterhole. Tem uma... A galera desafortunada ali. Ah... Tem uma... Tem nenhuma dúvida que estão tentando roubar a minha receita. Não parece que são ladrões. Mas vamos procurar pra você. A gente tem que procurar aí um dragão de receitas. Ou um ladrão de receitas. Olá, você... É um ladrão de receitas? Ah, dá pra dormir. Vamos dormir. Você... Você tem cara de ser um ladrão de receitas? Você. É muito suspeito aí. Ladrão suspeito. Ladrão suspeito. Falou que já ouviu coisa suficiente pra saber que ratos não são confiáveis. Então, todos... Xingou eles aí de alguma coisa que eu não sei como traduzir isso de forma literal. Acho que não vai ficar legal. Mas pirateiro? Não sei. Vamos esconder. Vamos esconder aqui, ó. Escondidinho. Aqui, ó. Olha lá. Tá vindo. O gatinho que tá parado ali. Vamos... Vamos... Vamos questionar ele. Ô, gatinho. Você aceita alguma coisa de alguém que está escondido no mato? Um chapéuzinho? De mago? Tá. Vamos... Tá. Você tá fazendo aqui, seu suspeito? O cara tava apaisando ali, já é um suspeito. Ele correu? Mas ele deixou uma trilha. Vamos lá. Essas são as ruínas beta. Elas estão em construção ainda. Essas ruínas aqui. Correu pra dungeon. Vamos destruir tudo. Bora. As ruínas beta. Esses aqui são um pouquinho mais durinhos, né? As mãozinhas. Mãozinha da família Adams. Ué. Dá um daninho, hein? Ué, mas não adianta bater em vocês? Não adianta sim. Ué, aquele lá morreu sozinho. Você podia ter morrido sozinho também, não? Se tem beta, deve ter as alfa. Deve ter. Toda sorte de dungeons aqui. Ah, eu morri. Eu faleci-me. Calma, não estava preparado. Foi apenas um deslize. Nada demais, nada demais. Vamos se esconder aqui. GG. Cara demais. Está tudo bem. É só a gente ir lá e derrotar duas dúzias de monstrinho. Tem o somzinho aí na live do E morreu. Você passa o mouse aí no... No seu reprodutor de vídeo. Passa o mouse em cima da tela aí. Tem o som de alerts. O E morreu, está de graça. Nossa, eu não dou dano nenhum. Tem a minha magia. Será que esse é o caso de farmar mais? Ah, eu vou enfrentar esse aqui primeiro. Porque esses aqui são... Querendo ou não, são mais fáceis. Pra você ficar aí parado que eu já volto. Pera aí. Ó! Rory Tank Armor. Ah, ele não faz igual o Staff? E aí? Aí, então, vai. Brincadeira! Eu quero moedas. Eu preciso de dinheiros. Preciso de dinheiros. Ahn... Tá, esse aqui dá mais três de espadinha, então eu quero... Ah lá, muda no corpinho sim, tá vendo? Então, confirmado, muda o corpinho. Dá um damage, hein? Os bichinhos dão um damage. E agora? Eu deveria tentar enfrentar todos. Então vamos pra missão, né? Vamos pra missão. Também que eu acho que aqui vai sair da dungeon, não? É que só sai da dungeon, né? O que que acontece se eu ir lá e dormir e voltar? Será que os bichos vão voltar tudo? Opa, valeu aí por seguir. É Snatel, é isso? Snatel. Snatel. Acho que é isso. Se não for esse nome aí, você me desculpe. Mas é o que parece. Vamos lá, pela ciência. Pela ciência! Ah, eles voltaram. Eles voltaram. Droga. Então eles voltam. E essa magia aqui parece que não é lá grande coisa, né? Pra derrotar ele. Aí. Mas olha só. Dá pra farmar bastante, né? Se a gente ficar entrando e saindo da dungeon... Dá pra farmar bastante XPzinho. Imagino eu, né? Você entra, dorme, vai lá. Dá pra fazer um farm antes. Ó, ó. E aí? A gente enfrenta esses quatro de uma vez. A gente vai tentar encarar esses aqui. Aí eu rolei pro lado errado. Ai! Eu rolei pro lado errado. Eu rolei pro lado errado. Meu Deus! Não! Cacilda! Bom, mas é isso, né? Depois dessa aventura... Né? Em que... Eu estava sonhando. Por isso que eu acordei aqui de novo, né? Como vocês viram ali. Cara, joguinho maneiríssimo, cara. Curti demais. Curti demais o joguinho. Dá vontade de trazer ele mais vezes aí. Mas aí vai depender do hype de vocês, né? Se vocês quiserem que a gente traga aí mais aventuras do gatinho. Do gatinho pela ciência. A gente traz aí, né? A gente joga ele mais vezes na live aí e de repente pode trazer os vídeos aí pro YouTube também. Fazer de repente, sei lá, uma seriezinha, alguma coisa assim do tipo. Não é, cara? Joguinho 10 de 10. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Vou fazer minhas cozinhas aqui. Deixa eu ver se eu acerto agora. Aê! Palminhas para o joguinho. Jogo bom demais, cara. Tá aprovado. Aprovado pelo véio.